Alô amigos, o Movimento Espírito em Foco está no ar e no ar hoje nós estamos com um programa diferente, um programa que na verdade vai virar um quadro do Movimento Espírito em Foco, mas hoje nós estamos fazendo esse programa porque nós temos parcerias múltiplas, pessoas que dentro das suas instituições conseguem estar constantemente alinhadas, linkadas com a Rádio Rio de Janeiro. Então por conta disso, desse nosso reconhecimento, hoje o nosso programa é um programa para falar das agendas do Movimento Espírita. A partir do próximo será um quadro, mas hoje nós vamos falar de alguns eventos que estão aí acontecendo para que nós possamos dizer para você o que vai pelo Movimento Espírito e você poder se organizar para participar. Tem uma pessoa aqui no nosso estúdio hoje, apesar de ter entrado aí a chamada da nossa amiga Célia Godói, é o Célia, eu sei que você está na escuta, a Célia hoje não pode vir, ela estará conosco na semana que vem, lógico, mas nós temos alguém aqui, não é? Eu não sou tão brilhante quanto Célia Godói, mas tentarei suprir a falta que ela faz aqui no Movimento Espírita em Foco. Cristiano Moreira para todos vocês. Pois é, o Cristiano que já esteve conosco, eu estive com ele agora há pouco no programa Clube da Fraternidade, vai estar aqui para que nós possamos dizer para você as programações que as instituições estão fazendo agora no final do mês de agosto, durante o início do mês de setembro e a partir daí nós vamos todas as semanas falar para você dentro do quadro Agenda Espírita o que está acontecendo numa instituição espírita aí perto de você. Nós vamos colocar aqui um companheiro, uma música de um companheiro que faz um tempinho que ele não visita a nossa Rádio Rio de Janeiro, às vezes até por falta de convite nós, mas que vai estar conosco no domingo próximo, dia 26, no quarto feirão pró Remanso Fraterno. Ele que é um tarefeiro do Remanso Fraterno. Com vocês, Vai Menino, na voz de Robson Ribeiro. Com vocês, Vai Menino, na voz de Robson Ribeiro. Vai Menino, na voz de Robson Ribeiro. Vai Menino, na voz de Robson Ribeiro. Ele é baixinho, mas é toda hora. É um cigarrinho, aí depois... Eu já trouxe uma máquina de fazer cigarro aqui, eu fiquei de cara. Foi não. Você não tem isso, não? Tem. E o que nos consola é saber que a vida rola E um dia, amigo, a gente vai se ver... E o que nos consola é saber que a vida rola é grande. É impossível esconder a saudade Fingir que não existe a maldade de você E o que nos consola é saber que a vida rola Que um dia, amigo, a gente vai se ver É impossível esconder a saudade Fingir que não existe a maldade de você E o que nos consola é saber que a vida rola Que um dia, amigo, a gente vai se ver Um dia, amigo, a gente vai se ver Pois é, ritmo gostoso, ritmo muito gostoso essa música do Robson Robson, você está convidado a vir à Rádio Rio de Janeiro Para participar do programa Movimento Espírita em Foco Provavelmente nós vamos ter a oportunidade de fazer este convite pessoalmente Porque o Robson estará na quarta edição do Feirão Pro Remanso Fraterno Aliás, por falar em Feirão, vamos aqui já dar uma notícia Nós ficamos nessa época de inverno Quando será, Cláudio, Feirão? Dia 26, domingo próximo, das 9 às 17 horas E nós ficamos aqui olhando, ouvindo a moça do tempo Procurando saber Gente, mesmo que o tempo esteja chuvoso, que a gente espera que não Mesmo que esteja friozinho, nós estaremos lá com o nosso calor humano Aquecendo os corações daqueles tarefeiros da Sociedade Espírita Fraternidade Mantenedora do Remanso Fraterno Então, não tenham medo se o tempo não estiver com aquele sorrisão do sol Porque o nosso sorriso vai aquecer os nossos corações E os corações dos tarefeiros daquela obra Quem já esteve no Feirão sabe que é um local agradabilíssimo Não importa sol ou chuva Lugar ali para você interagir, sentar, conversar, não falta É muito grande E tem muitos espaços cobertos Muitos, muitos Como sempre, nosso programa tem um brinde para você E para você que conversa conosco pelo telefone Nós temos aqui um kit É uma edição do jornal O Clarim Quentíssima, saídinha deste ano no forno Que tem várias informações Um quebra-cabeça, um jogo Para você que tem neto, filhos, sobrinhos Agregados, alunos É um joguinho Do Adeilson Salles Jesus e os Direitos da Criança Mas é claro que se vai um brinde, um presente para uma criança Também vai para aquela mamãe de ti e avô Vamos para o alto e o bumbum no chão Ei, menina, isso é um assalto Vai passando o seu contato Fica quietinha, me dá um beijo e uns amassos Fica quietinha, me dá um beijo e uns amassos Ei, menina, isso é um assalto Vai passando o seu contato Fica quietinha, me dá um beijo e uns amassos Fica quietinha, me dá um beijo e uns amassos Fica quietinha, menina Uma viagem rumo ao sentimento mais complexo e libertador da alma humana Então, se você falar conosco pelo Facebook Esse é o brinde da tarde de hoje Mas também pelo WhatsApp Vai aí um kit Nós estamos pensando muito nas crianças que nós temos em casa Nas crianças com quem nós precisamos interagir E na criança que ainda vive dentro de nós Todo mundo se lembra dos Flintons Aquele desenho em graça Sou beijando apaixonada Não sei o que vou fazer Já o rei comendo grama De fudo pra esquecer E ela não vai pensar Não tem razão de viver Minha boca outra não beija Minha água é cerveja Bebo, 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 bebo Quando estou em desespero Tomo cerveja e banho de eiro Para o seu nome o tempo inteiro Presto tanto me encontrar Vou em desespero Que a gente está chamando de livrinho Mas na verdade é um livrão lindo Por todas as informações que ele traz E por falar em brinde Nós já temos a data A data do sorteio pra você Que telefona por 3386 1400 E diz Eu quero concorrer a um passaporte Para o 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro 150 anos da Gênesis Uma luz para a humanidade Continue telefonando Porque há um passaporte Nessa parceria do CERJ Com a Rádio Rio de Janeiro Pra você que conversa conosco Pelo telefone Pra você que é do Clube da Fraternidade Também tem passaporte Gente, continua ligando Dizendo que você é do Clube da Fraternidade Deixando o seu nome O seu CPF Para que nós possamos Localizar o seu cadastro Porque o segundo passaporte É pra você Um mantenedor do Clube da Fraternidade Agora Opa Não poderíamos deixar O Cristiano já falou um opa aqui Porque falou do Clube da Fraternidade Falou com o coração de Cristiano Moreira Mas nós não poderíamos deixar de fora você Das redes sociais Então entre A partir Desta semana No site da Rádio Rio de Janeiro Lá no topo Da página Tem um banner É um banner do Congresso Você curte esse banner Que nós vamos estar diariamente Anotando todas as curtidas O seu nome Pra que você possa também ser O nosso terceiro convidado A estar conosco Nesse quinto Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Todos os três sorteios Irão acontecer No dia 28 de setembro O do Clube da Fraternidade No horário que o clube estiver no ar O do Movimento Espírita em Foco Para as pessoas que nos telefonam Durante o horário que o Movimento Espírita em Foco Estiver no ar E junto Nós estaremos também Falando o nome de todas as pessoas Que entraram no nosso site Foram lá no topo da página Curtiram No Facebook A nossa queridíssima Juliana está aqui me corrigindo Não é no site É no Facebook Lá no topo Tem um banner Um banner Do Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro E aí Nós vamos estar Anotando você Que fez essa curtida E quem sabe Você não é um sorteado Pra estar conosco Nesse quinto Congresso Não é Cristiano? É verdade Boa lembrança Juliana Você que navega pela internet Ou seja Todos nós É muito fácil Vá na página Da Rádio Rio de Janeiro Você vai achar O banner do Congresso E faça uma marcação Convide algum amigo Deixe seu recado Pra que a Juliana Possa registrar o seu nome Dito isto E que hoje É um programa especial Chamado Uma grande agenda espírita Vamos à primeira agenda Amanhã Dia 25 De agosto O Grupo Espírito Ivone Pereira Encerra Mais um mês Em homenagem A grande médio Que foi Ou é Ivone Pereira Durante todo esse mês Aconteceram várias palestras Falando sobre a obra e vida Desta companheira Mas amanhã Às 16 horas O Pedro Camilo Estará fazendo um seminário Sobre talvez o mais famoso De todos os livros da Ivone Que é Memórias de um Suicida O Pedro tem uma palavra maravilhosa Conhece profundamente Os trabalhos que a Ivone Pereira Deixou pra nós Então se você amanhã à tarde Tiver um tempinho livre Ou gostaria de ouvir Alguém que conhece profundamente A obra falar sobre ela Às 16 horas O Jeipe fica na rua Coelho Gomes Número 4 Em Icaraí Mas eu vou te dizer Poderíamos não é Cristiano Deixar de falar Você pode ir ao seminário No dia 25 Dia 26 Acordar com toda disposição Já ir tomar café da manhã Se for o caso Porque às 9 horas da manhã Quando o feirão Inicia suas atividades Inicia com alguns estandes Que servem café da manhã Algumas opções ótimas E curtir um dia maravilhoso Abraçar o nosso companheiro Raul Teixeira Porque a Rádio Rio de Janeiro Estará presente Desde a abertura Até o fechamento Vamos lembrar Que no espaço Do estande Chamado Café Literário Nós teremos O nosso grande companheiro Marcos de Mário Sim Com sua obra literária Não é isso Cristiano? Fala aí Com certeza Marcos de Mário Estará lá Conversando com os nossos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro E participantes do feirão João Luiz Pessoa Também estará lá E receberá o nosso Abraço fraterno E tem outras pessoas Eu estou sabendo De outros escritores Que estarão lá E que você pode conversar Tirar alguma dúvida Sobre a obra Porque o espaço Café Literário É justamente para isso Então Acordou? Não precisa nem se preocupar Em fazer café da manhã Vá à rua Itaguaí No pé pequeno Abraçar todos nós Rever companheiros De líderes espíritas No quarto feirão Beneficiente Pro Remanso Fraterno Quer conhecer A obra Remanso Fraterno? Entra na internet Basta você clicar Remanso Fraterno E você vai ver Que obra espetacular Que obra maravilhosa Que é Esta atividade Que acontece ali Em Vácia das Moças Ali no intervalinho Onde termina Niterói E começa São Gonçalo Atende crianças Adolescentes As famílias Dessas crianças Desses adolescentes Hoje a atividade Passam dois ônibus São dois ônibus que vão Para as proximidades Do feirão Ali no colégio Centrinho E também Para quem vai de barca Atravessou a Bahia Para o outro lado Chegou em Niterói Temos também três ônibus Temos três ônibus que saem do terminal de barcas Os números estão lá no mapa Que está no nosso Facebook Eu aconselho a você Olha só Cláudia Se a pessoa mora no Rio Quer participar É um excelente passeio Você chegar até as barcas Aqui na Praça 15 Pegar a barca Com toda tranquilidade Atravessar Via Baía de Guanabara São 20 minutos de travessia No terminal do outro lado Tem ônibus que sai dali E passa pertinho Do colégio Centrinho No pé pequeno Então é um passeio maravilhoso Tanto para ir Quanto para voltar E terá grandes atrações lá O coral do próprio centro educacional As crianças Que fazem atividades musicais Lá no Remanso Fraterno Nós já tocamos aí O Robinson Ribeiro Vamos tocar agora para você Mais um participante Antes de nós darmos Antes de darmos continuidade A nossa agenda Nós falamos do dia 25 e dia 26 Estamos fechando a agenda Do mês de agosto Antes de abrir A do mês de setembro Ouça aí Carlinhos Conceição Santa Casa Santa Aqui Nesta casa eu me encontrei Entrei Entrei E aqui dentro vi saída Sim Foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui Aqui Nesta casa de oração Orei Pratiquei O evangelho Sim Foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Vou ouvir de vez com um homem velho Depois de muitas e muitas preces Depois de muitas e muitas preces Palestras e a água da fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes Tramas Prente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Oh santa casa santa Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do evangelho no lar Sim Nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes Tramas Prente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa casa santa Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus Depois de muitos Depois de muitas e muitas preces Palestras e a água da fé Religar e religuei Toda casa quando é santa Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Dissipando dores Transcendentes Tramas Prente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa casa santa Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Dissipando dores Transcendentes Tramas Prente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa casa santa Prente de serviço Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Eu sou santa casa santa Puxa o microfone Puxa o microfone Então, e aí levando nos nossos ouvidos Nas nossas mentes A voz desse roxinó maravilhoso Chamado Cardinhos Conceição E que você vai ouvir esta música e outras mais Nós vamos partir para um pequeno intervalinho comercial e nós voltamos já já Estamos apresentando o movimento espírita em foco Este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a rádio Rio de Janeiro no ar A Rádio Rio de Janeiro está organizando um grande show A música espírita está no ar Que será dia 9 de setembro Às 14 horas No grupo Espírita Regeneração Que fica no Maracanã As atrações serão A Natasha Mequena Marcelo Daimon E eu, Thiago Brito Os lugares são limitados E a contribuição é de 30 reais Saiba os 8 pontos de venda Ligando aqui para a rádio Ou consultando através do site Eu, Marcelo e a Natasha Te esperamos nessa grande festa beneficente Em favor da nossa Rádio Rio de Janeiro Corra e garanta o seu convite Dia 9 de setembro Às 14 horas A música espírita está no ar Pois o amor é tudo Que se pode existir Se você é participante do clube da fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Aqui é a Natasha Mequena Gostaria de convidá-los para o lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar No dia 2 de setembro Domingo Às 17h Na Lona Cultural de Anchieta Participações especiais de João Carlos Assis Brasil E Diogo Perdigão E os ingressos custam R$ 40,00 a inteira E R$ 20,00 meia entrada para todos Mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível E parte da renda É em prol do Centro Espírita Caridade Guarani Para maiores informações Ligue 021-969-38-3898 9-69-38-3898 Porque o amor vem pra ficar Falando de Arte É um programa que ressalta as atividades artísticas do movimento espírita Destacando teatro, cinema, música, poesia, artes plásticas, literatura Enfim, as manifestações culturais e espíritas Trazendo reportagens, notícias de eventos, entrevistas, entre outros temas Não perca! Toda segunda-feira, às duas da tarde, sempre ao vivo, falando de arte A apresentação de Marcelo Gonzalez e equipe Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 14 horas e 28 minutos Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco Então, encerrando a agenda do mês de agosto Eu vou passar aqui pro Cristiano dizer pra vocês quais serão as atrações musicais do quarto feirão beneficente pro Remanso Fraterno Cristiano Eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá Começa! Coral Vozes da Alegria O nosso querido Robson Ribeiro que acabou de cantar Carlinhos Conceição também acabou de cantar Acabou o que eu tô dizendo aqui dentro do nosso programa hoje Crianças do Remanso Olha que bonito! As Crianças do Remanso estarão lá cantando Coral do Centro Educacional Ou seja, o Coral do Centrinho também estará lá E o nosso querido amigo e cantor Marcelo Daimon Que estará junto com a Rádio Rio de Janeiro no dia 9 Marcos Toledo, também nosso amigo Madrigal Alvorada E Saulo Loucas Nove atrações artísticas para você no domingo Lá no feirão do Pro Remanso Fraterno Então, se você tem essa disponibilidade Não perca Quarto Feirão Beneficente Pro Remanso Fraterno Dia 26, domingo Das 9 às 17 horas E aí Nós vamos abrir Agenda de Setembro A UMEI A União das Mocidades Espíritas de Niterói Convida para o que eles chamam de um mini-seminário A UMEI está completando, gente 70 anos de atividades no Movimento Espírita E convida para esse seminário com um tema importantíssimo Ataques Espirituais ao Espiritismo e aos Espíritas O tema promete, né? Endereço da UMEI Rua Princesa Isabel, número 55 O pessoal chama ali de Cidade Nova, Nova Cidade O bairro ali Mas a gente pode até considerar Que fica ali coladinho no centro de Niterói A entrada para a Rua Princesa Isabel É ao lado do Hospital Antônio Pedro Pela Rua Roberto Silveira Então, para nos alertar Para nos deixar atentos Ataques espirituais ao Espiritismo e aos Espíritas Na UMEI Você não pode perder Também no dia 2 O GEAC Grupo Espírita Allan Kardec de Araruama Encerra o mês em homenagem ao Dr. Mach Durante todo o mês de agosto Aconteceram diversas palestras E o encerramento desse mês em homenagem ao Dr. Mach Será no dia 2 do 9 Às 20 horas Uma palestra oferecida pelo nosso companheiro Cássio Nascimento do CEAC de Cabo Frio Você pode pegar maiores informações pelo telefone 2665-5933 E o tema dessa palestra é O Homem de Bem Então tá aí uma agenda para todos os gostos Nós estamos oferecendo a vocês Várias atividades É claro que acontecem muito mais atividades do que estas Que nós estamos citando aqui Mas o nosso trabalho aqui dentro do Movimento Espírita em Foco É falar de eventos que congreguem várias pessoas Que chamem a atenção do Movimento Espírita Para que as pessoas possam se unir e confraternizar Não é isso Cristiano? É verdade E no dia 2 ainda tem a Natasha Mequena Para quem não pode ir para Niterói Lá em Anchieta Natasha Mequena no dia 2 de setembro Na lona de Anchieta Que fica na Estrada Marechal Alencastro 4113 E o telefone de contato é 2148-0813 Ou 96938-3898 Repetindo 96938-3898 A nossa querida e parceira A Natasha Mequena No dia 2 de setembro Em Anchieta Na verdade o Cristiano aí falou que É porque não pode ir em Niterói Dessa movimentação Nós que fazemos parte dessa movimentação Chamada Movimento Espírita Nos lembremos Que a Rádio Rio de Janeiro A Rádio da Fraternidade Ela é uma voz Da doutrina dos Espíritos Ela é uma voz do movimento espírita E você que é parceiro da rádio Que conhece a rádio pouco ou muito Que já esteve ou não esteve Que ainda não viu a rádio de atividade fora do espaço físico Que ela ocupa aqui na Ilha do Governador Lembre-se que os nossos microfones Estão a serviço Da doutrina A serviço do movimento espírita A serviço da fraternidade E seguindo obviamente Essas instituições À medida que elas vão nos passando as informações Para que você fique sabendo Das atividades Que você pode escolher uma ou outra Aquela que mais combinar Que mais se coadunar com o seu momento Para você estar delas participando Então repetindo O telefone do pessoal que mora em Araruama Ou mora aí perto O Grupo Espírita Allan Kardec O G.A. que encerra o mês em homenagem A doutor Marche Com a palestra do Cássio Nascimento Que está vindo lá de Cabo Frio Para falar sobre o homem de bem O telefone Obviamente colocando o prefixo 22 Que é o prefixo lá de Araruama Para quem estiver fora de Araruama É 2665-5933 O telefone do evento da Natasha Por favor, Cristiano Telefone de contato Que inclusive acabou de passar Na nossa área Na parte comercial É o 21 969 38 38 98 969 38 38 98 E relembrando O seminário oferecido pela UMI Esse mini seminário Ele começa às 11 da manhã Do dia 2 do 9 Então vamos nos organizar Dentro dos nossos interesses Para que nós possamos participar De um desses eventos Que estão hoje aqui Sendo contemplados Na agenda espírita Muito bom Do movimento Espírita em Foco E para que nós consigamos seguir Marcelo Daimon Segue o Sol Opa Segue o Sol Segue o Sol Segue o Sol Minha vida sempre segue o Sol 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 Minha vida sempre segue o Sol 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 Para sempre estar em pura sintonia Há dias em que o mundo parece te mostrar Que tudo é tão difícil Por mais que você durte Tem sempre que enfrentar Há tantos desafios Mas foi Jesus quem me ensinou E nascemos de novo Pra encontrar o amor Segue o sol, segue o sol Minha vida sempre segue o sol Segue o sol, segue o sol Minha vida sempre segue Segue o sol, segue o sol Minha vida sempre segue o sol Segue o sol, segue o sol Minha vida sempre segue Há dias em que o mundo Parece te mostrar Que tudo é tão difícil Por mais que você lute Tem sempre que enfrentar Há tantos desafios Mas foi Jesus Quem me ensinou Que nascemos de novo Pra encontrar o amor Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue Segue o sol Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue Segue o sol Segue o sol Minha vida sempre segue Mas foi Jesus quem me ensinou E nascemos de novo Pra encontrar amor E esse foi o Marcelo Daimon Que estará presente também no dia 26 No Ferão Pro Remanso Fraterno Mas é uma das atrações Do evento da Rádio Rio de Janeiro Dia 9 do 9 às 14 horas Lá no Grupo Espírita Regeneração Que fica no Maracanã, você já sabe Você pode entrar no site e ver o nosso cartaz Curtir o nosso cartaz Porque a música espírita está no ar Mas para que a música espírita estivesse no ar Ou esteja no ar Nós precisamos muito dos nossos parceiros E aí, esses parceiros foram convidados E disseram sim Disseram presente à Rádio Rio de Janeiro E colocaram à disposição dos nossos ouvintes O convite, contribuição Para que você pudesse curtir Esse evento Então, antes de dizer o nome das instituições E agradecê-las Eu vou pedir para a Cristiana Já para a gente ir adiantando Falar aqui o nome de quem está concorrendo Ao kit da tarde de hoje Que é um quebra-cabeça, um romance Pelo telefone Odaleia de Oswaldo Cruz Fernando de Madureira Joana de Ramos A Íria de Bras de Pina Juséia também de Bras de Pina Maria Clara de Bras de Pina José Pedro de Colégio Álvaro de Realengo A Ângela de Fragoso em Magé A Luzia de Pavuna Isabel de Del Castilho E Ricardo de Higienópolis São esses Todas essas pessoas concorrem ao kit Pelo telefone na tarde de hoje Mas nós falamos aqui de parcerias Dos parceiros das instituições Que se disponibilizaram a ajudar A Rádio Rio de Janeiro A realizar esse evento Eu vou pedir para a Cristiana dizer o nome delas Porque em uma ou outra Ainda tem alguns convites, contribuição Olha só, Cláudia O IEBM Instituição Espírita Bezerra de Menezes Lá em Niterói É Instituto Espírita Bezerra de Menezes Instituto Espírita E eu sempre erro Instituto Espírita Bezerra de Menezes O Centro Espírita Discípulos de Jesus no Maracanã A União Espírita Carlos Chagas Que fica em Ramos A União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes Em Todos os Santos O Grupo Espírita Regeneração Onde o evento acontecerá Ali no Maracanã Instituição Espírita Casa de Prevenção da Vida Aqui na Ilha do Governador No Jardim Carioca Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes Em Cascadura E Centro Espírita João Batista no Meia Porém, neste momento Nós só temos ingressos Ainda à venda Ali no Maracanã Na Ibituruna No Abrigo Tereza de Jesus Temos ainda No Meia Na Rua Dona Claudina No Centro Espírita João Batista E no Regeneração Mas a Cláudia Dutra Me falou que levará alguns convites Para o Feirão No Domingo Domingo Poucos convites No stand No stand Da Rádio Rio de Janeiro Nós teremos Em média 20 convites Disponibilizados Porque foram Os que nós já recolhemos As instituições Que já prestaram contas E aí fora esses Só nessas três instituições Só tem três instituições E que são pouquíssimos Então A Música Espírita está no ar Para você E nós contamos Que até o dia nove Todos os convites Contribuição Estejam Já disponibilizados Para aqueles que vão assistir Ao show musical E vamos lembrar Que muito provavelmente Nós não teremos convites Para serem disponibilizados Na hora E para você ficar assim Ainda com mais vontade De ir a esse evento Extraordinário Da Rádio Rio de Janeiro Tiago Brito Uma outra atração Da Música Espírita Está no ar Para você Com Pobre Rico Como eu vim parar aqui Vocês sabem quem eu sou Cadê minhas joias Minhas roupas Me tira daqui É apenas um pobre rico Sem migalhas de luz Se esconde em meio As trevas Ignora Jesus Vive apenas seu engano Pensa que pode Tudo aqui Mas depois vem a surpresa Você não morre Fica tudo aí A sua joia tão rara Sua roupa importada Fica tudo aí Você se sente desnudo Pois o amor é tudo Que se pode vestir Na espiritualidade Dinheiro não tem valor O seu único tesouro É o que você plantou Se não amou os outros O egoísmo te ganhou Mas terá uma nova chance Você renasce E aprende o quanto errou A sua joia tão rara Sua roupa importada Fica tudo aí Você se sente desnudo Pois o amor é tudo Que se pode vestir Não é muito, muito deliciosa De ouvir essa música? Para você que conversou conosco Pelo Facebook O brinde da tarde de hoje As cinco faces do perdão Uma viagem rumo ao sentimento Mais complexo E libertador da alma humana E concorrendo Ana Maria Dias A Glorinha Trindade A Maria Lúcia Rios André Cunha Cirlei Sereno Walter Silva Alexandre Lima Carla Labré Elizabeth Cunha Leila Kaufman Florzinha Lima Luciana Moraes Rita Souza Andréia Carla Carlos Alberto Cláudia Amaral Sandra Lima Leila Alves Glorinha Trindade A Juliana A Soraya A Soraya Garrios A Ana Paula Santos E a Cris Cris Cascardo Segundo informação Aqui da Juliana Concorrendo pelo Facebook Cristiano vai ler aí mais Alguns nomes Nomezinhos Rapidinho Importante As cinco faces do perdão De Sandro Klinger Ó A Edna De Valqueire Ana Paula De Bom Sucesso E Juscelene De Centro da Cidade E pelo WhatsApp Nós temos A Lúcia Rios Aqui da Ilha do Governador Deiziana de Realengo Ângela de Fragoso A Elie Di Do Engenho Novo Dinho de Deodoro Maria da Conceição De Realengo Ana Paula De Bom Sucesso Concorrendo Aquele livreto lindo Que eu falei Que vai da época Dos Finstons Até Os nossos companheiros Da turma do Scooby-Doo Passando pelo Jackson Se você se interessou Ainda dá tempo Mas nós queremos Lembrar de mais um evento Aqui da nossa agenda O nosso último evento Na divulgação da tarde de hoje A Sociedade Espírita Antônio de Pádua Que fica na rua Natália Teixeira 68 em Anchieta E o Carlinhos Conceição Que é uma outra atração Do nosso feirão Do dia 26 Domingo próximo Para vocês assistirem A um trabalho maravilhoso Desenvolvido pelo Carlinhos Chama-se Memórias de um Suicida Uma leitura musical Isso vai acontecer No domingo Dia 16 de setembro Às 17 horas Voltamos a repetir Sociedade Espírita Antônio de Pádua Na rua Natália Teixeira Número 68 Em Anchieta Você não pode perder Cristiano Vamos sortear o pessoal Que ligou pelo telefone Vamos Atenção É só você tirar um daqui Pronto Que número De 1 a 24 17 Número 17 Carlos Alberto É o nosso sorteado Pelo Facebook Do brinde da tarde de hoje A nossa queridíssima Juliana Que está aqui comandando O nosso notebook Vai falar com você Para você saber Como você retirar o seu brinde Eu vou pedir para a própria Juliana Lembrando que nós temos Juliana Aqui conosco no estúdio Do outro lado Nós temos o Cláudio E o Caio Colocando o nosso programa no ar Colocando o Facebook no ar E a Sheila no telefone Juliana Me dá um número De 1 a 8 Número 2 A Deisiana De Realengo É a ganhadora Pelo WhatsApp Ótimo Do brinde da tarde de hoje E aí Mais uma música Para você Que também é uma atração Do feirão Pro Remanso Fraterno No dia 26 Com uma música Gostosa Uma música maravilhosa Uma música Que ajuda Todos nós Constantemente A Nos entender melhor Dentro da doutrina Nos entender melhor Com as nossas dificuldades Com os nossos defeitos Com Ainda O homem velho Que fala muito alto Dentro de nós E que nós Temos uma luta imensa Uma luta muito grande E essa música Que será a música Que irá encerrar O nosso programa Da Carte de Olhos Um programa especial Chamada Agenda Do movimento espírita Eu preciso falar um detalhe Importantíssimo Rapidinho Nós vamos aqui Passar para o Cristiano Passar Falar o recadinho dele Fala aí Apenas três casas Têm convites O Regeneração O Abrigo Tereza de Jesus E o Centro Espírita João Batista Só essas três Então vamos agradecer Apesar Apenas três Mesmo o mudança Apenas três Apostas Cometemos tantos erros em outras vidas Nesta hora vamos ter que reparar Grande chance que por Deus é concedida Demonstrando o seu amor por todos nós Renascemos entre inimigos de outrora Sem lembranças dos deslizes cometidos Somos agentes do além Transformando o mal em bem Trabalhando pra harmonia do universo Kardec indagando aos espíritos Respondeu-lhe aquele que é de verdade Não há maior reparação dos nossos erros Que a prática do amor, da caridade Cometemos tantos erros em outras vidas Nesta hora vamos ter que reparar Grande chance que por Deus é concedida Demonstrando o seu amor por todos nós Renascemos entre inimigos de outrora Sem lembranças dos deslizes cometidos Somos agentes do além Transformando o mal em bem Trabalhando pra harmonia do universo Kardec indagando aos espíritos